Fico feliz com a oportunidade de poder entrar num jogo desse tamanho, da importância que tinha para o Havaí. E mais feliz ainda pelo passe. Fico feliz também por poder botar uma bala na trave, seria melhor se fosse um gol. Mas o importante é os três pontos, foi a vitória dentro de casa e o foco total agora no próximo jogo para a gente buscar o objetivo que é o acesso e a vitória lá contra o América. Então pode ter certeza que o foco total é a vitória lá, não vai ser fácil, mas a gente tem chance de acesso. Então se tem chance a gente acredita e pode ter certeza que vai ser do último jogo para mais e sempre mais para buscar o acesso e a vitória lá contra o América.